Olá para você que mais uma vez nos acompanha nessa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Corumbá. Por aqui já passaram Anís de Guató do PSOL e Elana Almeida do PSM. E hoje é a vez do candidato do PSD, o médico Gabriel Alves de Oliveira. Nós estamos aqui na redação do Diário Corumbáense, tomando todas as medidas de biossegurança de prevenção ao coronavírus. O candidato não está usando a máscara para que ele possa se expressar melhor quando responder às minhas perguntas. Ele vai ter 20 minutos para responder a essas perguntas. Obrigada pela presença. Obrigado pelo espaço aos amigos do Diário Corumbáense e poder apresentar nosso plano de governo discutido. O candidato foi o vereador mais votado na eleição passada, quando teve 2.063 votos para vereador. O médico Gabriel Alves de Oliveira tem 38 anos, tenta agora em sua segunda eleição se tornar prefeito de Corumbáense. Ele é casado e tem 3 filhos. Começando a valer o nosso tempo então, candidato, queria começar falando sobre política. O senhor, digamos assim, é cria do MDB. Seus pais, Solange e Doutor Oséias, por mais de 4 décadas foram filiados ao MDB. Também já foram vereadores em Corumbáense, sua mãe, inclusive, que também foi candidata à prefeita. Como é que foi essa saída de um partido que por tantos anos fez parte da vida de vocês? É, Rosana, a gente teve uma história dentro do PMDB, hoje MDB. Começou com meus avós e, infelizmente, nesse momento, a gente teve que deixar o partido por acordos políticos não cumpridos. Eu sempre tive referências dentro do MDB, o Dr. Lúcio Barbosa Martins, o Rami Stavitz, mas, hoje, a gente está dentro de um novo partido, o PSD. E, hoje, o candidato é o Dr. Gabriel. Eu costumo dizer que eu não olho para trás, eu tenho que olhar para frente. E o PSD veio acalhar com essas eleições e nos trazia um senador e um deputado federal para nossa cidade. Agora vamos começar a falar sobre o seu plano de governo. O senhor propõe aperfeiçoar as parcerias e contratualizações junto ao governo federal e estadual, visando a implementação de políticas públicas que atendam a população na saúde. Isso pode ser entendido como a manutenção da intervenção pública na Santa Casa. O senhor é favorável a essa ideia ou é a favor da municipalização do hospital? Uma coisa que tem que ser dita, Rosada, que muitos políticos sempre falam que vão sair, vão deixar a intervenção. A intervenção só vai acabar quando o poder público tiver um hospital dela funcionando. Enquanto não tiver, ela vai ter que estar dentro do hospital. Agora, a contratualização tem que ser bem discutida, tem que ser reavaliada, né? Porque os valores dela não são bons para o curumbaense. Então, hoje o repasso do Estado é muito pequeno em relação ao repasso municipal e ao próprio repasso federal. Então, nós precisamos aumentar esse valor do Estado. Mas acredito que o governador só vai aumentar através de um governo com credibilidade. um governo que enxugue a máquina, que enxugue o hospital. Que hoje a gente vê muita contratação desnecessária lá dentro. O senhor propõe retomar o projeto de contratação gradativo de ensino em tempo integral na lei municipal de ensino. Isso significa que vai aumentar o número de escolas da REM funcionando nesse sistema? É a sua proposta? A gente quer gradativamente aumentar a escola integral. Por quê? Porque a gente vê que o aluno dentro da sala, ali dentro que está o aprendizado. Isso a gente vai valorizar também mais o professor. Vamos ter pessoas com formações melhores quando adultos falam. A criança, o aluno é o futuro da cidade. Então, eu acho que a gente tem que investir na educação. Só através da educação nós vamos conseguir uma cidade melhor. Uma vez disse o ex-governador Leonel Brizola, a educação não é cara, caro é ignorância do povo. Isso sim é caro. Então, a escola integral, como dizem, é um valor muito alto. Não é um valor alto, é um investimento na educação. Asegurar aos professores o pagamento do piso salarial nacional. É uma das suas propostas para a educação também. Além de garantir um bom salário para esses profissionais. Candidato, como fazer o ensino de qualidade chegar de fato aos alunos? A gente precisa, primeiro, valorizar o professor. A gente tem que o quê? Hoje nós temos 55% de professores contratados. Então, isso dá margem para quê? Para politizar a educação e empregos políticos. Isso a gente quer acabar com isso. É o nosso objetivo. A gente quer assumir um compromisso aqui de cumprir o piso salarial do professor. Esse é um compromisso de campanha meu e que vai ser cumprido na nossa gestão. Outra coisa, o contratado, o professor contratado, vai ter o direito, sim, a gratificação de pós-graduação, mestrado e doutorado. Essa verba nem tem que ser de recursos próprios e vai ser de recursos próprios. A gente vai utilizar para ter uma educação de qualidade. No nosso governo, educação e saúde vão ser prioridades. Concurso público, candidato, está entre as suas propostas? O concurso público é sempre, eu digo, servidor público efetivo, é muito bom para qualquer carreira. Dá segurança para ele exercer a sua atividade. Então, dentro do nosso governo, a prioridade vai ser o concurso público em todas as áreas, que há muito tempo não se tem concurso público. Na sua proposta de governo também, o senhor traz o eixo desenvolvimento econômico sustentável e se compromete a executar uma política de planejamento estratégico que possa garantir o acesso ao emprego. Nesse eixo estão inclusos, segundo o seu programa, os setores mineração, pecuária, agricultura familiar, pesca, comércio e serviços. Então, eu pergunto, candidato, de que maneira o poder público municipal pode incentivar esses setores, sendo que a maior parte deles, se não todos, é explorado pela iniciativa privada? Justamente, é buscar parcerias com a iniciativa privada. Vou dar o exemplo do turismo hoje. O turismo em Corumbá, ele é basicamente o turismo de pesca. Então, a família vem muito pouco para cá. Hoje, um terço é de turista com a família junto. A gente precisa aumentar isso. Como nós vamos aumentar isso? Preparando a cidade para receber o turismo. Hoje, a gente vai no turismo redentor e está fechado. Hoje, nós queremos passear lá na casa do Massabarro. Não tem mais a casa do Massabarro. Você vai na casa do artesão? Não tem. Ficamos sem cultura, sem geração de emprego, sem trabalho social. E isso que a gente quer resgatar. Melhorar a produção no campo. A gente quer dar incentivo ao produtor. Melhorar o escoamento. Cuidar das estradas de sinais. Esse é o dever do poder público. E isso que a gente quer fazer na nossa gestão. Para quê? Para melhorar a arrecadação do município. Agora sim, falando também sobre essa arrecadação. A adoção de uma política que possa minimizar impostos municipais de empreendimentos sem similares no mercado local. Que sejam inovadores e que gerem novos empresas. É uma proposta que consta em seu plano de governo. Mas candidato, minimizar impostos municipais é renunciar à receita. O ISS e o IPTU são as principais fontes próprias, né? Receita própria do município. E aí, como é que ficariam os investimentos na cidade? O IPTU hoje, se não me engano, são 10 milhões e meio. 10 milhões e meio. O ISS, 27 milhões e meio. Para uma arrecadação hoje que está prevista de 567 milhões. Ou seja, é muito pouco para o poder público. Desde que o quê? Não se tenha corrupção lá dentro do poder público. E esse dinheiro, a gente pode o quê? Investir. Fazendo um abatimento para o pequeno produtor. Fazendo um abatimento para o pequeno comerciante, pequeno empresário. Hoje, nós só temos uma política para os grandes empresários. E o pequeno empresário gera emprego na cidade. É por aí que o senhor quer... Por aí que nós vamos seguir com o apoio da Câmara. Para poder fazer isso, a gente precisa também do apoio da Câmara Municipal. E sem contar também que há um grande número de devedores nesses impostos, né? Dinheiro que o município pode resgatar, não é? Para a sua receita. Sim, a gente precisa resgatar, fazer essas cobranças. Mas as pessoas, o empresário, o pequeno empresário, só vai pagar o quê? Se ele tiver condições. Ninguém deixa de pagar uma conta porque não quer. Ele deixa de pagar porque está sem as condições de pagar no momento. Então, a gente precisa gerar emprego na cidade, fazer esse dinheiro circular. Seu plano de governo prevê o estabelecimento de parcerias com instituições públicas e privadas para desenvolver o programa Corumbá Digital. O que é exatamente esse programa? Primeiro que a gente quer melhorar a internet em Corumbá. Então, nós estamos brigando, lutando através de um senador. Já fez contato com o ministro das telecomunicações para melhorar nossa internet e telefonia. Essa parceria que a gente quer buscar é através da universidade, através do IFMS, né? Através do IFMS. Para quê? Para trazer para dentro da sala de aula, principalmente dentro da sala de aula, as tecnologias dos alunos aprenderem a mexer com as novas tecnologias e se prepararem para o emprego, para se prepararem para, na frente, poder exercer uma profissão. Isso aí também teria uma abrangência em pontos de maior movimentação na cidade? Como... O projeto Corumbá Digital? Sim, sim. A gente gostaria também de levar a internet, as praças, no porto também, que são áreas de aglomerações. Isso é importante para a cidade se desenvolver e estar conectada com o mundo. O que é que significa ampliar a parceria com o Estado e União na área da segurança pública? O que, especificamente, o senhor propõe? A gente quer, primeiro, estruturar a guarda, né? Estruturar a guarda. Recentemente, foi aprovado o plano de carreira deles. Queremos dar proteção jurídica à guarda, que hoje não tem proteção jurídica nenhuma. E o principal, essa parceria, é para buscar o vídeo monitoramento. Nós somos uma cidade turística. Então, essa cidade, ela precisa ter segurança. O turista gosta de segurança. A população também precisa ser protegida. Recentemente, tivemos aí, na UPA, um assalto. Eu cito a própria maternidade onde eu trabalho. Não tem segurança nenhuma. Então, através do vídeo monitoramento, com parceria com o governo federal, a gente pode controlar melhor a marginalidade. Pois é, e o senhor defende, no seu plano de governo, que garantir a sensação de segurança aos munícipes e visitantes fortalece também o desenvolvimento de ações e projetos nas áreas de esporte, cultura e turismo. Essa garantia viria com a guarda municipal usando armas de fogo? O senhor é favorável que isso aconteça? Porque já tem lei prevendo isso, inclusive, muitos guardas sendo capacitados. Sim, eu sou a favor, segundo a guarda, usar a arma, a arma de fogo. Desde que passe pela capacitação, tanto psicológica quanto pelo curso da Polícia Federal. A partir, sim, da capacitação, a gente pode liberar a arma de fogo. Não simplesmente liberar por liberar. Candidato, como intensificar as políticas destinadas ao desporto de rendimento, incentivar e aperfeiçoar as atividades relacionadas ao desporto educacional e comunitário e fortalecer a agenda cultural de Corumbá. O senhor está propondo isso. Então, como é que o senhor vai executar essas propostas? A gente vai, primeiro, reestruturar, recuperar a nossa área esportiva, que hoje está degradada. A gente não tem boas condições de uso. E a população precisa estar se exercitando, fazendo atividade. Vamos fazer os estímulos das atividades esportivas dentro da escola também. Isso que é importante. E o quê? Vamos manter o Pantanal extremo para trazer turistas, para chamar atenção para a região e viabilizar também o quê? Porque é um mountain bike que, hoje em dia, em Corumbá é muito, muito, muito praticado. Assim como o pessoal do skate, que recentemente nos procurou, reclamando muito do poliesportivo da praça que está destruída no momento. E também nos bairros, a importância de levar o desporto, o lazer para a comunidade. Isso também ajuda a combater a criminalidade, a evitar que os jovens vão para as ruas e estejam envolvidos nas atividades da comunidade. Isso aí também é uma questão prazer. Sim, o esporte, as praças, hoje em dia, as práticas esportivas, estão muito relacionadas às praças, junto com as praças, que a gente quer dizer. E tem as academias ao ar livre. Esse é um ambiente muito família. Então, normalmente, é um ambiente bem frequentado, como a gente diz. Ou seja, que as pessoas vão ali para conversar, para se conhecer, gerar... E, principalmente, esses eventos que tem dentro, por exemplo, a própria Zumba, esses eventos que acontecem, essa prática esportiva, leva até a geração de renda, Rosana. Porque sempre tem um ambulante ali próximo e isso vai ser estimulado na nossa gestão. A pergunta que eu tenho que fazer agora diz respeito ao planejamento comunitário que o seu plano de governo se refere. E a sua proposta diz sobre fins de manter reuniões periódicas com os munícipes. O senhor, de uma certa forma, está retomando o programa Prefeito Presente, que, durante a gestão do ex-prefeito Ruter Cunha de Oliveira, aparecido em 2017, foi executado? O que a gente tem observado, Rosana, ao longo desses oito últimos anos aí? Que faltou escutar mais a população, escutar mais o segmento, aproximar a população e segmentos da Prefeitura. A Prefeitura é para trabalhar para o povo. Então, sempre tem que estar próximo do povo. O prefeito presente, do então prefeito Ruter, era um excelente o quê? Projeto. Foi um excelente projeto, porque lá ele estava em contato direto com o município. O morador da Nova Corumbá sabe os problemas todos da Nova Corumbá. O morador do Cristo é quem sabe os problemas do Cristo. E isso que a gente precisa estar em contato para saber, com detalhes, e para a gente poder tomar providências. O senhor já teria um nome para esse projeto? Um nome específico não, mas poderia ser o do próprio prefeito presente, por que não? Foi um excelente projeto. Não tem por que desmanchar um projeto que está dando certo. Os projetos que deram certo vão continuar. Sempre. O governo é isso aí, independente da pessoa que está ali. O projeto é para a população. Cito mais um projeto que, na nossa gestão, vai continuar. O Povo das Águas, que foi um pouco esquecido nesse momento, que o Ribeirinho tem uma necessidade maior, tem uma dificuldade maior nesse período de pandemia. Foi um excelente projeto. É um projeto que eu vejo, nacionalmente, não tem igual. Nós vamos melhorar esse projeto. de que forma o senhor vai agilizar e otimizar os serviços de manutenção de vias não pavimentadas, controlando a erosão e a segurança do acesso dos moradores às suas ruas? O seu problema é de governo. O senhor vai montar equipes para percorrer a cidade avaliando a condição das ruas? Sim. Nós vamos ter equipes avaliando as condições da rua, fazendo a programação do que precisa ser feito, tanto de drenagem superficial, drenagem profunda, como recapeamento. A equipe da Secretaria de Obras vai ter que ser uma equipe atuante o tempo todo na rua. E vamos buscar recursos do governo federal, principalmente através do nosso senador, que já se dispõe o tempo todo para a gente, para buscar recursos para asfalto, para drenagem. Nós temos a porta aberta, porque nós temos credibilidade. A cultura gestão de 2021 não vai ter uma situação bastante confortável. Esse ano de 2020 está sendo extremamente difícil para todo mundo. E muito mais ainda para os municípios, para os estados, que têm que gerir os seus recursos e com queda de arrecadação, embora o governo federal tenha mandado para os municípios, para os estados, um reforço de perdas de receita. Mas a gente tem a situação da pandemia, nós tivemos essas queimadas no Pantanal e ainda de quebra o Rio Paraguai, a maior estiagem dos últimos 50 anos. O senhor já pensou, já imaginou, num eventual governo, como fazer para superar essas dificuldades? Já, a gente já pensou que a gente tem que enxugar a máquina. A máquina está muito inchada hoje. Então, a gente enxugando a máquina, nós vamos ter recursos. Vai sobrar recursos para ser investido na cidade. E isso que é importante nesse período pós-pandemia. Se nós não tivermos medidas administrativas firmes, nós não vamos conseguir assistir as pessoas desassistidas nesse momento. Para a gente enxerrar a candidata, eu gostaria que o senhor falasse com as pessoas que estão nos ouvindo e dissesse por que essas pessoas devem voltar aqui no senhor. Eu entrei nessa política com o objetivo de melhorar a cidade, de buscar... Eu nasci aqui, eu cresci aqui e tive que ir para fora para estudar, porque não tem medicina na cidade. Trouxe minha família, porque eu acredito em Corumbá, quero que ela viva aqui, crie seus netos aqui. E pode ter a certeza, Rosana, que no nosso governo, nós não vamos ter corrupção. Nosso governo, o servidor público vai ser priorizado. O cargo comissionado vai ser para quem tem capacidade técnica. Nós queremos fazer um governo para o Corumbáense, para as pessoas. Vamos segmentar a administração. Cada segmento vai participar e discutir as medidas a ser tomadas nessa cidade. Por isso que a gente quer ser prefeito dessa cidade, para cuidar das pessoas. Obrigada pela sua presença aqui. Faltou ainda um minutinho para o senhor concluir o seu tempo, né? Mas agradeço pela sua presença. E a gente espera que essas entrevistas que o Diário Corumbáense está lendo ao ar, que ajudem vocês, eleitores, leitores do jornal, a terem uma ideia melhor do que pensam os candidatos sobre esses vários assuntos que abordamos durante a entrevista. Então, na próxima segunda-feira, a candidata Josiane Garcia, do PRTB, é a entrevistada do Diário Corumbáense. Obrigada e até lá. Tchau. Tchau. Tchau.